Música O mundo à beira do abismo, muita gente ainda não se ligou Tantos acontecimentos mostram os sinais que o mestre falou As pessoas se preocupam por algum instante, mas não o bastante pra se convencer Que Deus está avisando, quem está chegando é olhar e ver Que Deus está avisando, quem está chegando é só olhar pra ver Nem os apagos da terra, nem a braveza do mar, nem a fúria dos ventos Faz o homem se aproximar de Deus Se aproximar de Deus Mesmo com todos os sinais, mostrando as evidências do fim As pessoas preferem negar, não acreditar na palavra de Deus As pessoas preferem negar, não acreditar no Filho de Deus As pessoas preferem negar, não acreditar na palavra de Deus As pessoas preferem negar, não acreditar no Filho de Deus As pessoas preferem negar, não acreditar no Filho de Deus Nem os apagos da terra, não acreditar no Filho de Deus Nem os apagos da terra, não acreditar no Filho de Deus Nem os apagos da terra, não acreditar no Filho de Deus As pessoas preferem negar, não acreditar no Filho de Deus 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 No Filho de Deus